A Polícia Militar recuperou uma picape-estrada que foi deixada abandonada no quilômetro 3 da MGC 462. Chegou uma ligação na Polícia Militar, na sala de operações 87ª companhia, dando conta que esse carro estaria abandonado. O pessoal da polícia chegou lá, uma viatura chegou no local, constatou que o carro não tinha placa e pelo chassi ficou constatado que esse veículo era produto de furto no último dia 25 em Patos de Minas.